E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui galera, finalmente consegui abrir o meu GTA, não tava abrindo E já que eu consegui abrir agora, vamos gravar pra vocês um videozinho especial aqui com o Trevão Da sua nova mansão, a mansão mais cara do GTA V Ela fica aqui localizada nessa parte aqui de cima, essa parte ricaça aqui do Beverly Hills né, na vida real Eu até esqueci o nome como é que é no jogo, mas se você for em Los Angeles, se eu não me engano esse bairro chama Beverly Hills Ó, tô aqui na garagem pra mostrar pra vocês que o homem tá cheio da grana Ah, antes da gente dar continuidade no vídeo, se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez Na descrição tem o meu novo canal galera, que é um canal onde eu vou postar gameplays variadas Só que eu não vou fazer séries de jogos tá, como o BRKC do Faz, o Luke Faz Eu vou postar apenas os finais dos jogos que eu tô jogando Então, vai ter jogo novo, vai ter jogo antigo, jogo do Playstation 4, PS3 Então se você quiser se inscrever, vai ficar aí na descrição, beleza? Então vamos começar aqui pela garagem, tem aqui ó, um bugadinho, um Porsche, um Skyline E esse carro aqui de tiozão, costuma ser bem caro na vida real Ó, e tem outro Skyline aqui ó, tá batido? O Trevão bateu o carro mano Peraí, 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 peraí Bateu o carro o Trevão É ó, bateu o carro Então tá aqui a garagem do Trevor Ó, aqui é a... ainda eu tô sentindo meio lagado mano Olha essa casa galera, se liga nessa mansão mano Olha o tamanho disso Que linda mano E tá num local aqui bem diferenciado mano Então vamos mostrar pra vocês aqui a parte de dentro da nossa casa Ó, aqui é a entrada Liga O Trevão virou, opa Vamos aí que a casa é nova, a gente não conhece muito bem ainda Olha isso aqui mano A visão Deixa eu precisar você ter uma casa com uma visão dessa Olha a visão pra Los Santos Certo? E tem aqui ó, três monitores do Trevor Pra ele jogar o GTA Freelage E aqui ó, vários sistemas de câmera e tal Com as mochilas e... A casa nova né, foi imobiliada agora Foi construída quase agora Temos aqui um banheiro Máquina de lavar Ah, e segue também o Dinatinho no Instagram Ó o jardizinho Ó É aqui perto da casa do Michael né Do Michael não, do Franklin É ali embaixo? A casa do Franklin, não lembro Vamos olhar aqui a outra parte Caramba, tá bonito aí dentro hein mano Tá louco É aqui que entra? Ué, tá abrindo? Ué, a porta não abre e a gente pula mano Aqui é a cozinha da nossa casa Certo? Aqui tem um... Ali ó, a garagem né, ainda Eita, tô quebrando tudo Peraí Trevor Caraca, não consegue ter uma coisa boa Que já sai quebrando Fazendo M Ó, outra sala É a sala aqui? Nossa, quebrei todo o vidro ali mano Ué, é o barril do Chaves Essa vó do Chaves sair daí de dentro O barril do Chaves aqui ó A parte de cima Da nossa casa Olha isso mano É o que? Banheiro estranho né Ali ó Ó, esse vidro aqui é meio estranho hein Só encostar nele ele quebra Trevor tá bonitão com essa roupa aí ó Pelo menos tá bem vestido Olha essa parte aqui mano Zãozinho ali ó Pra rolar uma baladinha A visão é Simplesmente Sensacional Casa bem localizada aqui Comenta aí quanto que custaria Uma casa dessa Ah, agora que eu comecei Que eu consegui também galera Abrir o GTA Eu vou trazer vídeos aí pra vocês Tá lá uns mods Tá lá uns mods aí Tá mais nesse final de ano aí mano Cara, casa linda mano Acho que eu não vou conseguir mostrar tudo aqui Ó, aqui é a parte de cima Outra área aqui ó Uma área de jogos TV Tem TV em tudo quanto é lugar ó E aqui pra fazer aquela ginástica Olha isso mano A visão Ali é a garagem Tentar mostrar rápido Tem outro barril aqui Olha ali Aquele é de shopping Olha quem tá ali Tá esperando ele né Olha lá Que que é Ué, vai tá com o cabelo rapado Que isso Eu mexi no cabelo dela mano Deixa eu ver Tá careca Patricia Mulherzinha do Trevor É, vamos botar o cabelinho nela aqui mano Fala contra os carecas As carecas Aí pô É, já tá aí ó Esperando um homem aí ó Hahaha Ai, ai, ai Trevão comprou essa casa aqui Pra trazer a Patricia Pra morar com ele Não dá pra ver aqui alguma coisa? Pera aí Ó, dá pra mexer aqui mano Olha aí Tá louco mano Casa sensacional galera Sensacional Mansão gigantesca Provavelmente a maior de todas Aqui no GTA Ó, vou mostrar pra vocês o lado de fora ó Olha isso Olha isso mano Que linda Ah, pera aí Eu achei que isso aqui era garagem Não, mas eu já vim aqui né Olha o outro lado E Aqui é a nossa garagem É onde a gente vai finalizar esse vídeo Pegando esse Bugatti aqui E indo ali fora Bom galera Isso aqui foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Vou tá trazendo mais vídeos aí Pra vocês aí Meu GTA não tava abrindo Cara Eu tava Eu não tava querendo Reinstalar Porque eu tenho uma versão aqui Antiga Pra usar os mods Porque toda vez que atualiza o jogo Você tem que atualizar os mods Então é sempre bom você ter uma versão Antiga do jogo E Guardar ela Tá ligado? E eu tinha O certo era Formatar o computador Meu computador tava muito ruim mano Mas é isso Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Gostou da casa? Comenta aí Até a próxima E fui!